Encontra a média, a mediana e a moda no seguinte conjunto de números. E dão-nos os números logo a seguir. Quando aqui, e também no dia-a-dia, se fala na média, refere-se àquilo que, em matemática, chamamos média aritmética. Havemos de ver outras formas de calcular a média. Mas, na verdade, consiste em somar todos os números e dividir pela quantidade de parcelas que há. Essa é uma forma de medir a tendência central. A média, acho que podemos dizer. Vamos calcular a média. Temos de somar 23, mais 29, mais 20, mais 32, mais 23, mais 21, mais 33, mais 25. E depois dividimos isso pela quantidade de números. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Vamos dividir isto por 8. Vamos lá calcular isto. Vou usar a calculadora para fazer isto. Podia fazê-lo à mão, mas quero poupar algum tempo. Temos 23, mais 29, mais 20, mais 20, mais 32, mais 23, mais 21, mais 33, mais 25. A soma de todos os números é 206. A soma de todos os números é 206. Agora vamos dividir 206 por 8. 206 a dividir por 8 dá 25,75. A média aritmética é igual a 25,75. Esta é uma forma de medir a tendência central. Outra forma é a mediana, que consiste em pegar no número do meio. A mediana, para determinar a mediana, temos de ordenar os números, do menor para o maior. Parece que o menor número é 20. A seguir vem o 21, depois não há 22. Depois, vejamos, há 2, 23, 23 e 23. Não há nenhum 24, mas há um 25. 25. Não há nenhum 26, nem 27, nem 28. Mas há um 29, depois temos o 32, e por fim, 33. Qual é o número do meio, agora que os dispusemos por ordem crescente? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Já sabíamos isso. Portanto, teremos dois números no meio. Quando o conjunto é par, há dois números que estão no meio. Para determinarmos a mediana, temos de calcular a média desses dois. 23 é um desses números, mas esse por si não é a mediana, porque há 3 menores do que ele e 4 maiores. 25, por si, também não pode ser a mediana, porque há 3 maiores e 4 menores. Então, calculamos a média aritmética destes dois números e o resultado será a mediana. Fazemos 23 mais 25 a dividir por 2. Dá 48 sobre 2, ou seja, 24. Apesar de 24 não fazer parte deste conjunto, a mediana é 24. É o número do meio. Esta é outra forma de encontrar a tendência central. Se quisermos um número que represente o meio. Quer que fique claro que não há uma única forma de fazer isto. Esta é uma forma de medir o meio. O meio. Vou pôr isso entre aspas. Se tivermos de representar o meio de um número. E esta é outra forma de representar o meio. Por fim, podemos pensar na moda. A moda é o número que aparece mais vezes nesse conjunto de dados. Todos estes números aparecem uma vez, excepto 23, que aparece duas. Como 23 é o que aparece mais vezes, duas vezes, então os outros só aparecem uma vez. 23 é a moda. E a moda é a moda.